Galera, mais um vídeo de canal, Minecraft, Fox News, nas 3 horas da manhã, aqui fica, eu fiz uma camada, vou quebrar, e aí, então tá pro meu amiguinho, pra gente dormir, juntinho, vou até fazer um quarto, aqui ó, aqui ficou assim, bonitinho. Ah, eu tenho certeza que vai beber a TV, gente. Oh, para, para, vamos as tapinhas. Oh, cala a boca. Toma peteleco. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso, eu vou fazer uma cruz, vou pra isso, dá pra fazer uma cruz. Meu amiguinho. Vai no pau, brega. Vai no pau, brega do pau. Agora, a cruz. Que raiva. Que raiva. Que raiva. Ah, eu vou tirar. Desiste. Vou tirar esse molde, isso sim. Vou tirar esse molde, isso sim. Ah, eu vou tirar esse molde, aí eu vou tirar esse molde. Não, não. Vou rincheras porque... Eu vou tirar esse molde. Ah. Tá sangrando no meu braço. They're hanging out. Um que eu vou tirar esse molde. Ai! 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 O que é isso? O que é isso? 3 horas da margem de casa Vamos ser aqui Já recebam Comentário semane Não importa, já assisto ao leio, para esquecer, para você sair do mundo. Esteve diz e alcei sua sete. 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 Estive desuse a SISI 7 AUASQL 665. Estou um safado, estou um porco, estou um porco, estou um porco, estou um porco. Estou um porco, estou um porco. Estou um porco, estou um porco, estou um porco. Estou um porco, estou um porco, estou um porco. Estou um porco, estou um porco, estou um porco. 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 Oh my god Oh my god Tum-tum-tum 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 Tum-tum-hashi Tum-tum-hashi Oh my god Tum-tum-hashi 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 Tum-hashi de ferro ferro boa ferro para cada um vou fazer um isso aqui não deu para fazer a botinha aqui aqui é o ferro mais um pouquinho por aqui vai lá pegar mais ferro tá bom vai para lá que vai não 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 vamos fazer uma que merda que merda perdoe meus itens tequila de novo que merda eu odeio lá eu então que merda que merda eu não não